Rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu irei mostrar pra vocês 5 absurdos feitos por Ana Catarina O novo hit do Brasil Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, hoje eu irei mostrar pra vocês 5 absurdos feitos por Ana Catarina E tem algumas pessoas que chegam aqui no comentário e falam Ei meu seu fila da... seu bosta, seu merda, você está vendo que isso aí não é absurdo, gente Absurdo é qualquer coisa exagerada, sendo polêmica ou não, é absurdo Também é absurdo, eu falo mais absurdo no título, é mais pra chamar atenção Mas quando você vê assim, 5 absurdos feitos por tal cantor, 10 absurdos feitos por tal cantor Vai saber que é polêmica que o cantor fez e eu estou trazendo pra vocês aqui, beleza? Lembrando a todos vocês também, pelo amor de Deus, que esse vídeo aqui não é com intuito nenhum de causar polêmica Caso algum de vocês, seja contra o cantor, o compositor, sei lá, o dirigente da banda, sei lá, alguma coisa assim Só é entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Emerson Weasley Tá aqui na descrição, sai e digita lá Emerson Weasley, que é o único que tem Emerson Weasley Eu mesmo não sei nem como foi que eu coloquei esse nome Emerson Weasley Mas sai você pesquisar Emerson Weasley, que tá tudo ok Tá aí gente, não reclame não, porque essas polêmicas já existem Alguns dizem, ah Emerson tá conversando demais Mas tem que conversar mesmo, que é pras pessoas entenderem Porque tem gente que não entende e sai aqui me xingando aqui nos comentários Me chamando de filha da puta, filha da... E várias palavras aí que eu não vou falar, porque tem criança ouvindo esse vídeo Eu ouvi novento desse vídeo Então vamos lá, os 5 absurdos feitos por Ana Catarina Então rapaziada, o quinto absurdo feito por Ana Catarina Foi quando ela se envolveu em uma polêmica com Rick Bandeira Onde Rick Bandeira na época falou das perucas de Ana Catarina Ele falou várias coisas Depois Iago Danadinho também, que na época ele estava namorando com Ana Catarina Entrou na polêmica e também falou um monte também pra Rick Bandeira Essa polêmica rendeu, rendeu E rapaziada, esse foi o quinto absurdo feito por Ana Catarina Lembrando todos vocês, como eu falei Quando vocês verem esse título de 5 absurdos ou 10 absurdos de algum cantor Pode saber que eu vou trazer aqui Mas falando sobre polêmica E também quando tiver absurdo também eu vou trazer Mas absurdo não quer dizer só absurdo Absurdo é que fulano de tal matou outro e tal Então absurdo também quer dizer isso também, beleza? Então o quinto absurdo foi essa polêmica aí de Ana Catarina com Rick Bandeira Então vamos lá ao quarto absurdo O quarto absurdo foi uma coisa que chamou bastante atenção da mídia, cara Várias pessoas estavam postando isso no Youtube, no Instagram, no site de fofoca Vários lugares estavam saindo isso Foi quando Iago Danadinho em um show Tentou beijar uma menina e várias pessoas estavam falando que Ana Catarina levou gaia Não sei o que, pá Quando ela terminou o namoro com Iago Danadinho Esse caso repercutiu bastante Várias pessoas falando uma coisa, várias pessoas falando outra Mas graças a Deus Hoje a Ana Catarina não se envolve mais em polêmica Hoje ela se está namorando E assim, cara, eu só desejo muito sucesso pra Ana Catarina Eu mesmo particularmente ouço muito as músicas dela Ouço demais, sempre eu vou lá quando ela lança clipe no canal lá Eu ouço demais aquela música dela com o Kevin Jones Eu gosto demais também Então eu sou muito fã da Ana Catarina Então em quarto lugar ficou aí essa polêmica aí Quando Ana Catarina terminou com Iago Danadinho E em terceiro lugar ficou a polêmica entre Ana Catarina e a cantora Alana Matos Uma polêmica envolvendo a música Baton Onde Alana Matos gravou logo essa música Logo depois, Ana Catarina falou que a música era dela e de Jurandir Pra vocês que não conhecem Jurandir Jurandir é um compositor aí que tem várias músicas aí Na voz de diversos cantores Então essa polêmica rolou Sei que depois Ana Catarina acabou gravando essa música Depois Jurandir fez um vídeo falando que a música era dele e de Ana Catarina Então Ana Catarina que acabou gravando essa música Então em terceiro lugar ficou essa polêmica entre Ana Catarina e Alana Matos E o segundo absurdo feito por Ana Catarina Foi quando ela rompeu sua parceria com seu ex-produtor Juvenal Cara, esse caso repercutiu também bastante Foi até pro rádio, foi pra televisão Um bocado de coisa aí foi Quando Ana Catarina resolveu romper essa parceria com seu ex-produtor Desde que ela começou sua carreira na música Que ele já tinha aquela parceria Só que ela alegou aí um bocado de coisa Que ele tava sumindo com dinheiro e tal Então esse caso repercutiu também bastante Então em segundo lugar ficou essa polêmica entre Ana Catarina E o seu ex-produtor Juvenal Então rapaziada, agora chegou a vez do primeiro absurdo feito por Ana Catarina O primeiro absurdo, cara, antes de eu trazer aqui Gostaria de pedir pra vocês aí que não são inscritos no canal Que se inscreva, deixe seu like e ative as notificações E me sigam lá no meu Instagram Emerson Weasley Lá você fica vendo todos os lançamentos E também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no canal, hein Lembrando a todos vocês que saiu o CD novo da banda Pirâmide da Pisadinha Se você não viu, vá ver porque o CD tá muito top Breve, breve, talvez eu vou tá reagindo nesse CD aqui no canal Então passe lá e veja pra você ficar por dentro de tudo E o primeiro absurdo de Ana Catarina Foi uma polêmica que repercutiu também bastante Foi quando ela falou dos feios lá Que os feios não deviam ter namorado Os feios não namoram Esse caso repercutiu também bastante Se eu tiver esse vídeo, eu acho que eu tenho Vou deixar aqui um pouco pra vocês verem Vamos lá ver esse vídeo Pois é, rapaziada Essa polêmica aí foi a que mais repercutiu Mas graças a Deus, Ana Catarina hoje tá fazendo grande sucesso Tá com shows aí estourados em todo o Brasil Lembrando a todos vocês também Que eu não tenho nada contra a Ana Catarina Antes mesmo de alguém vir aqui comentar aqui embaixo Eu só tô trazendo esse vídeo aqui Porque já são polêmicas que já existem Eu só tô trazendo aqui no canal Só tô juntando tudo aí Trazer aqui no canal Então, antes de vocês irem aí embaixo Comentar algumas coisas demais É bom vocês lembrarem do que eu tô falando, beleza? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, cara Se gostou, dá aquele like Se inscreva aqui embaixo no canal E ative o sininho Muito obrigado E até o próximo vídeo E assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui na telinha Porque ele tá muito top É a história de Caiozinho Ferraz Tamo junto, rapaziada